Música Tô louco pra fazer Rock pra você Tô louco de imitar Sem nome, sem parar O primeiro equilíbrio de luz Não era tão feliz Viu de noção da comissão A treva e outro eu fiz Tentei no tchá 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 Tentei no tchá tchá Tentei no tchá 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 Tô louco pra fazer E tá consomado Tá consomado Tá consomado Tá consomado E sua sensação drag ng do E sua solau no quadru E seu aprimso do EPD E vai funcionar o sin Pra todo mundo usar Pra todo mundo ouvir Pra quem quiser chorar Pra quem quiser sorrir Na rádio sem chamar Na pista e sem cair Um samba pra você Um nome que não te lhe E tá consumido Tá consumido Tá consumido Tá consumido E tá consumido Faz uma chanson na rua Fiz uma love song for you Fiz uma canção em TV Para o que quiser dar você Fiz uma chanson na rua Fiz uma love song for you Fiz uma canção em TV Pra quem quiser chorar, pra quem quiser sorrir Na rádio sem jantar, na pistola sem cair É um sangue pra você, é um barrenho divino Tá consumido, tá consumido Tá consumido, tá consumido É um sangue pra você, é um sangue pra você É um sangue pra você, é um sangue pra você É um sangue pra você É um sangue pra você